Tem que correr Tem que esticar Tem que dobrar Tem que encaixar Um, dois e três É sem parar Mais uma vez Verão chegando Quem não se endireitar Não tem lugar no sol Domingo é dia De um tititi abaixo E de bombos pra trás Verão chegando Quem não se endireitar Não tem lugar no sol Domingo é dia De um tititi abaixo E de bombos pra trás Vem, vem Brilhar Mais Ser Uma estrema Sobre o sol Estrema Mais Ser Mais Brilhante Do que o sol Se mostrar Mais Ser Deus No céu Na terra Eu Me cantar Mas Ser Tudo O céu Tem que correr Tem que suar Tem que malhar Vamos lá Musculação Respiração Arno Pumbão Vamos lá Tem que esticar Tem que dobrar Tem que encaixar Vamos lá Um, dois e três É sem parar Mais uma vez Verão chegando Quem não se endireitar Não tem lugar no sol Domingo é dia E um tititi a mais E um tititi a mais E de bombos pra trás Verão chegando Quem não se endireitar Não tem lugar no sol Domingo é dia E um tititi a mais E de bombos pra trás Vem 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 brilhar Mais Ser Uma estrela Sob o sol Estrela Mais Ser Mais Brilhante Do que o sol Se mostrar Mais Ser Deus No céu Lá Terra Eu E Tão Vá Mais Ser Tudo Puro DIA Ái 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 Tem que correr Tem que malhar Musculação, respiração Tem que esticar Tem que encaixar Um, dois e três É sem parar Tem que correr Tem que suar Musculação Arroba o pulmão Tem que esticar Tem que dobrar Um, dois e três Mais uma vez Vamos lá, vamos lá Vamos nessa aí, não pode parar Todo mundo junto, rir Tem que suar Um, dois, três 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 Um, dois, três